É galera, tamo aí ó, motor aqui da 2017 quase fora, né, YS23 aqui ó, pontinha de 2017 Ó, você solta o chicote ali da central e do IPDM, né, IPDM é esse módulo aqui Solta aqui da bateria, coloca pra cá, aí você solta o chicote do câmbio, traz pra cá E pronto, o motor vai sair todo completo, né, você folga ali ó Vai dar pra vocês verem os parafusos da FlexPlate pelo buraco do arranque ali Já tá solto os coxinhos, todos os parafusos ao redor e o diferencial já tá baixo Só falta soltar a FlexPlate e aí a gente tira ele fora aqui ó, não precisa descabinar, tá É isso aí Aí, semana passada eu só consegui entregar 3 carros, chegou essa fronteira hoje aqui ó, 2014, 190 E essa aqui, essa aqui tá com um ano e meio que eu fiz o motor, tá bem sereninho Mas o cliente tá reclamando que depois de um ano e meio aí rodando e roda direto, né, dentro de sorvete Daí ele vai sair, ela estanca, né Essa aqui tá com problema, é... luz de injeção acesa, dando fale de sensor de fase E tá aquecendo quando ele bota pra andar, né Então, verificar radiador, essas coisas aí O motor tá bom Chegaram essas duas hoje Essa aqui é uma revisão, esperando chegar as peças Essa não tem problema, né Essa aqui tem 211.000 km, essa tem 177.000, é só pra trocar a corrente, o cliente quer A gente já comprou, né E a próxima da lista vai ser essa aqui do meu amigo lá de Fortaleza, quero até pedir desculpa a ele Mas é porque... barreirado A Triton já vou botar os bicos amanhã E é isso, a fronteira do motor lá que os rapaz aí na página tava perguntando É porque o rapaz arretivo que teve um problema familiar, por isso tá demorando um pouquinho Mas tá ali Até ele falou lá com o dono do carro e tal Mas tá chegando o motor dela, né A Ducata aqui, ó Cadentes Já coloquei o motor dela Né, ó Já coloquei o motor da Ducata aqui, ó Já tá funcionando, vou mostrar pra vocês a pressão de óleo Que tá dando fria, né, na partida Pra vocês verem aqui Dá partida aí, meu amigo Dendes, ó Vai pegar de boa aí, ó Vai 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 Tá com escapamento solto, né, ó Lá atrás ainda Mas tá aí, já tá funcionando, ó Corrêa nova Bomba de alta pressão a gente consertou, ó E pressão de óleo aqui é excelente, né, ó Aí Desligar Desligar Tá aí Só pra vocês verem que a Ducato aí, ó Chegou toda espatifada Notou, já funciona, né Tá com escapamento solto lá, né Tem falha de injeção ainda Tem que ligar o chicote Até aqui, ó Eu já consertei Vamos vir pra cá agora Montar a frente, tá radiador E vamos Deixar funcionando, né Até aquecer Pra gente ver a pressão de óleo, né Aqui Fria Tá excelente, né Pode tirar a dente É isso aí Né No mais é isso aí Vamos que vamos Né E logo, logo a gente volta aí Agora, logo a gente volta aí Agora, logo a gente volta aí Obrigado.